Oh Mãe Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh Mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem gol no olhar, é feminina por todo lugar Oh Mãe, então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo falazar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh Mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem gol no olhar, é feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar Entre lá feminina e menina no mesmo lugar